Bom, galerinha, estamos aqui na reta final do Pokémon XY Vamos arrebentar de deixar o like aí embaixo Porque é muito importante para o vídeo e para o canal, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, mano Se ele quiser chegar a 10 mil likes até o próximo vídeo de Pokémon XY Vai ter um especial de meia hora, mano Da guerra e tudo mais, tá ligado? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei Se inscrever no canal e ativar o sininho, demorou, galera? Então eu conto com todo mundo aí embaixo com o like favorito Que é muito importante, demorou? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau Ah, e agora que a gente já avisou quase todo mundo, Mewtwo Eu acho que não tem mais nada que a gente pode fazer A gente já avisou todo mundo O Brock, a Misty, todo mundo que meu pai já conheceu nessa jornada dele O que a gente faz agora? Nada? Calma, vamos voltar para casa, por enquanto Ah, mas a gente está meio sem sentido de vida agora Eu tenho uma ideia, vamos voltar para casa por enquanto, vai Certeza? Sim, eu tenho uma ideia muito boa Ai, fala então, eu não consigo esperar até em casa Tá Sabe as Harrycans que você ganhou? O seu... O seu Greninja? Sei, o que tem? A gente pode usar ela com outros pokémons seus Mas, mas por que? Eu só vou levar você na batalha final Não, não, mas pensa comigo A gente pode aumentar o exército e quanto mais a gente tiver do nosso lado, melhor Mas, mas e se o... Ai, mas e se o Mewtwo controlar eles? Não vai, porque eles são seus, eles não... Eu tenho certeza que eles não vão deixar o Mewtwo controlar Você tem certeza? Tenho Tenho Ai, mas... Ai, se a gente vai dando poder para alguém que vai usar contra a gente, Mewtwo Calma, calma Você tem certeza disso? Tenho Tá bom, então Vai Vou começar pelo Ludo, então Tá Tudo bem, já Pelo... Parando para ver é bom mesmo o que você está falando Mas... É claro Ai, eu tenho medo, Mewtwo E se eles se revoltarem contra a gente? Eles não vão se revoltar, eu tenho certeza Vê seus Greninjas Tá, tudo bem Vou dar um pouco para o Lugia Tá, tudo bem Acho que eu vou... O que você acha de eu dar para o Deoxys um pouco mais? Com certeza Ele é um Pokémon psíquico também, eu acho que ele é forte contra o Mewtwo Sim Mas... Eu tive uma ideia também O que? Você sabe que você é fraco contra Pokémon do tipo Dark, né? Uhum E se a gente capturar... Um Tiranitar Nossa Ele... Teria fraqueza, o Mewtwo teria fraqueza contra a gente Excelente opção Por que a gente não pensou nisso antes? É verdade Ai, a gente é muito burro às vezes, meu Deus do céu Tá, eu vou dar um pouco mais para o Raikwaza Ai, eu estou com medo Você não tem nenhum Pokémon tipo Fantasma? Dark? Fantasma eu tenho, Dark não Mas Dark a gente pode capturar Sim Tá O meu Raikwaza vai ficar forte também Só que, ah, eu tenho medo deles se revoltarem contra a gente, Mewtwo Eles não vão Eu tenho certeza As intenções deles são boas Certeza? Sim Qualquer coisa Eu estou fazendo uma proteção mental em cada um deles Ah, tudo bem Então eu gastei todos os doces Tá, então a gente tem que atrair esse negócio do Pokémon tipo Dark Sei lá Um Tiranitar Um, sei lá Um B-Sharp Alguma coisa do tipo Para contrair ele Mas eu tenho medo que eles não são Pokémons lendários, sabe? Sim Mas pode ser que também Os amigos do meu pai tenham Pokémons Dark Pode ser, seu pai Falando do seu pai É bom você voltar pra casa agora Por quê? Vai lá Não, não, não tem como ficar pior Ele já estava de pedra Não, 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 não Ele não estava bem aqui? Infelizmente Ele estava aqui Ele se foi Quê? Seu pai se foi Você quer dizer que o meu pai Morreu? Praticamente sim E não também Mas Não, 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 não Não é possível, não é possível, não é possível Não, 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 não Essa noite eu tive que Eu ia te avisar O meu tio Mandou uma mensagem pra mim Dizendo que Não adiantava proteger Seu pai estava condenado Então Tudo que a gente fez foi em vão E atrás Não, não, não Não, não, não Foi em vão Tudo que a gente fez foi em vão E atrás da pedra lendária E atrás dos amigos do meu pai Tudo isso foi em vão Eu desisto da minha vida Não, não, não fala isso Não, eu não vou batalhar mais Eu não vou batalhar mais contra o meu tio Já esqueceu o que Arceus disse? Pra gente Mas o Arceus Mas não E o meu pai Ele já era assim? Ainda pode ter um jeito talvez Eu não vou lutar mais meu tio Eu não vou lutar mais Eu não vou lutar mais Calma Calma O que eu faço da minha vida agora? Meu pai Que mãe Que meu irmão vai pensar? Que que Ai meu Deus do céu Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Você ainda quer lutar contra o meu tio? Com certeza Agora mais ainda Porque a gente pode Talvez De algum jeito Recuperar seu pai Mas como? Lembra que você falou Que ele Se ele não tivesse que ir mais Lindo estado de pedra A gente não conseguiria Recuperar mais a mente dele? Eu sei Eu sei Mas Pelo poder Do meu tio agora Ele pode fazer muitas coisas Que eu nem imaginaria Que poderia fazer Então talvez Se eu conseguir chegar Ao estado mental dele Eu consiga Recuperar seu pai Então você quer que eu batalhe Sem o meu pai lá? Você quer que eu vá mesmo assim? Sim Não é só pelo seu pai Sim por todos Ai tá Se eu não batalhar também O mundo já era né Ele vai conseguir dominar esse mundo E transformar os pokémons em Sei lá E os humanos Eu tenho medo Que ele pode fazer com os humanos Viu? Sim Ai meu Deus do céu Tá então vamos continuar essa luta Vai Tudo bem Tá então eu vou continuar batalhando Não tem mais opção Senão Todo mundo ele vai Destruir Eu entendo Eu não sei por onde começar Eu não sei o que fazer Eu não sei quando Que vai acontecer essa batalha Que que vai acontecer Sabe? Já está acontecendo Quê? Já está acontecendo essa batalha Que batalha? O meu Aonde? Você não está percebendo em volta O que está acontecendo Cheio de pokémons lendários Os ataques Mas Mas que ataques? Meu Deus Eu sinto vários tipos de ataque Em cidades próximas E aqui mesmo Olha aqui Olha o que ele acabou de fazer Isso foi o Mewtwo Ou foi o exército dele? Praticamente Foi o Mewtwo né Mas ele mandou o exército dele Meu Deus Meu Deus Tá vendo esse pokémon aí? Qual? Esse pequeno pokémon que está aí Aonde? Está na água Ele olha pra água Tá vendo esse pokémon na água? Tô O Gloom Sim Hum Esses são dos pokémons pequenos Que ele tem O pequeno exército de peão deles Sério? Ele tem um exército de peão Que observam E também batalham Mas só que ele O diferencial O diferencial que Os pokémons lendários Colonados Eles Implantaram os poderes Anormais Nesses pokémons Fracos Então Ele já começou a destruição Sim Se a gente deixar Ele vai destruir tudo Tudo e todos Olha isso Muito A gente acabou de passar por aqui Pra ele voltar pra casa Ele já destruiu Sim Ele acabou de atacar A cidade da sua namorada O que? Sim Eu senti pequenos estrondos De lá Ele tá lá já? Sim Meu Deus O sol tá quebrando tudo Meu Deus O que esse cara vai fazer com o mundo? Meu Deus Não é possível Não 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 Será que Ai meu Deus do céu Mas não vai dar tempo Mewtwo Era pra ser um negócio organizado Agora a gente vai ter que Tudo Ai meu Deus do céu Tá Pelo menos todo mundo Tá avisado Que tem que vir Ó Parece que aqui tá tudo bem Calma Calma Eu tava sentindo alguns estrondos Agora há pouco Sério? Sim Tá Ai meu Deus Certeza que ele tá ali? Na cidade da minha namorada? Sim Ai meu Deus do céu Tá Deixa eu ir lá ver então Ai Estamos chegando no ginásio já Mas Parece que tá tudo bem Parece que não aconteceu nada aqui O ginásio tá inteiro Não O que? Porque Tá inteiro sim Olha aqui Olha atrás O que aconteceu atrás? Eu tô com medo Ai meu Meu Deus O ginásio da Bonnie O ginásio da Bonnie Tudo destruído Tudo completamente devastado Sim Mas Calma 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 Eu tenho que ir lá dentro Vou ver se ela tá lá Bonnie Bonnie Ela não está aí Não Pra onde ela foi então? Eu sinto ela Mas eu não sei Será que o Mewtwo Não Mewtwo Será que ele Não 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 Ela tá aqui sim Não é possível Ela não ia deixar o ginásio dela A toa Ela não ia deixar o ginásio dela Não Não Mas por que será que ele atacou justamente aqui né? Por que? Porque ele sabia né? Da Bonnie talvez Então quer dizer que ele vai atacar todo mundo que eu gosto? Eu acho que sim Tá Então é essa a hora da gente agir Então a gente tem que pegar o máximo de amigos e ir pra batalha Tá Parece que vai ser mais cedo do que a gente pensava né Mewtwo Sim Tá Vamos encontrar a Bonnie antes que Meu Deus Espero que ela seja viva Sim Se ela estiver morta eu nunca vou me perdoar por isso Nunca vou me perdoar sério Ai meu Deus do céu Tá Parece que tá acontecendo que A gente não queria Ele tá atacando a cidade As pessoas inocentes podem morrer Ai meu Deus do céu Tá Vamos achar ela logo vai